A paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro, promove o cerco de Jericó, que consiste na oração do Rosário e adoração ao Santíssimo Sacramento durante sete dias e sete noites. O paroco Padre Antônio José conta que a prática teve início na Polônia no início dos anos 80, quando o Papa São João Paulo II desejou visitar o país, mas havia uma resistência do governo, que na época era comunista. Nossa Senhora colocou no coração de algumas pessoas que na primeira semana de maio, que é o mês dedicado a Nossa Senhora especialmente, elas fizessem um grande rosário, ou seja, sete dias e seis noites, orando o rosário, intercedendo pelo Papa e pela chance dele entrar na Polônia, visitar o seu povo. Na primeira semana de maio, eles fizeram essa oração e poucos dias depois o governo permitiu ao Papa que ele entrasse na Polônia. O nome cerco de Jericó lembra uma passagem do Antigo Testamento, como explica o padre. O povo de Israel, durante sete dias, orou para entrar na cidade de Jericó e conquistar aquela que era o último desafio antes deles entrarem na Terra Prometida. O cerco de Jericó acontece aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, há 35 anos, e é realizado duas vezes por ano, na primeira semana de maio e na primeira semana de outubro. Para a nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima tem um sentido particular, porque maio é a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima e outubro é a última aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria. Padre José destaca que o pedido de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, reze o terço para a guerra acabar, é para ser seguido nos dias atuais. Se você tem guerras na sua casa, se você tem guerras dentro de você, se você tem guerras na sua cidade, reze o terço, busque a Deus e a paz vai voltar. Talvez seja esse o segredo que Nossa Senhora quer ensinar para a gente também no dia de hoje. Ele fala ainda sobre a necessidade de estar aberto ao diálogo com outras igrejas cristãs. A paróquia promove encontros mensais com igrejas evangélicas. Orar juntos, aquelas orações que a gente tem em comum, a oração dos salmos, o Pai Nosso, a gente precisa acreditar que mesmo sendo diferentes, a gente não precisa se ferir uns aos outros, e a gente pode colocar o que a gente acredita sem agredir. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.